O meu instrutor falava, você olha pelo espelho, quando você não vê mais nada, desce e vai olhar o que aconteceu, o que bateu. É isso? Era isso, o instrutor falava. Beleza. Então, repete a dica aí, Bela, só para agora. Quando você está fazendo uma baliza, você tem que olhar pelo espelho e a parte traseira. O espelho ali é a parte traseira. Se você não conseguir e você ver que aconteceu alguma coisa, desce porque porrou. Beleza. É a baliza. Aqui é a baiana que você comprou? A baianinha, solar, dança menina. Ela dança. Porque a suspensão está demais aqui. Eu coloquei turbo gasta. Fala férias, Let's Together. Durval Responde hoje com Belo Belo, aquela celebridade que você tanto ama e eu também. Certo. Eu vou selecionar aqui, Belo, que aqui eu vou negir aqui agora. Eu vou contar. Você fica à vontade enquanto isso. O capacete que eu tinha aguardado, a sete chaves. Pode, pode falar. Se caso só o bigode aqui, você está com a vida aberta, né? É, está aberta. E numa das épocas, ele caiu no chão de frente. Quebrou a bolha. Da minha altura. Aí eu fui na revenda, lá na loja. O cara falou, é. Essas bolhas é para quebrar. Falei, pô, é do chão. Quer dizer, que se eu estiver em cima da moto, ele some, né? Some capacete. Aí eu vim saber que era tricomposto ele. Merda, terra e grama. Tudo junto. Aí fizeram o capacete. Legal. Era tricomposto esse aí. Tricomposto. Ele é aquela da sua altura no chão, é isso? É, caiu aqui do... Do colo. Do banco da moto. Eu pus ele no banco. Certo. Fui colocar a chave e ele caiu. Caiu de frente assim. E aí, no caso, nessa queda, tem que estourar a bolha. Ou a bolha transparente. Não, mas segundo a informação, tem que estourar. Aí eu levei na loja, que eu comprei há muito tempo atrás. Talvez os caras que me venderam morreram. E se eles usarem esse capacete, deve estar tudo morto. Aí ele falou, mas o capacete, esse tipo de capacete é assim para queda. Aí eu vim saber que era tricomposto. Bosta, grama e terra. Aí fizeram o capacete e ficou isso aí. Bom, eu vou começar aqui então com a pergunta. Perfeito. Eu vou do celular mesmo e está tudo bem. Rubens Freitas. Está pegando bem aqui, tu? Eu achei sim, galera. Sem dúvida. É, o problema é o seguinte. Se eu tirar para conferir, eu vou perder o durex que você coloquei ali. Foda-se, hein? A força nisso. Entrou uma mosca aqui, ó. Não, aí não mexe, que é original. Tem uma aqui. Está viva? Não, não está, está morta, mas está aí. Não, não mexe não, que ela é da época. Rubens Freitas. Carenagem de Moto Naked. Muito bem. Boa tarde, meu caro. Eu amo motocicleta e vejo seus vídeos desde quando pude ter acesso à internet. Casa com ela. Ah, eu amo motocicleta? É, dia que ele ama. Está certo. E ele pôde, desde que ele pôde ter acesso à internet. Aqui é, aqui onde é meio que o fim da linha, tipo o último lugar do mundo, se chama Parauapebas. Paranepípedo. Não. Parauapebas. Conhece essa cidade? Deve ser perto. No Pará. No Pará. No Pará. Deve ser onde é. Parauapebas. Eu já ouvi falar onde o vento faz a curva. É isso aí. E aí é o seguinte, né? Chegou a internet, não sei quando que chegou lá. Mas aí desde que chegou a internet. De ônibus. Ele acompanha, é, ele acompanha a gente aí. Maravilha. Maravilhoso. É, mais conhecida como a região de Carajás, famosa pelo minério de ferro e o vale. Do trem que não saiu. Exatamente, é aí. Está lá parado. Bom, gosto muito das informações que você passa e queria muito ter ajudado na vaquinha que foi feita quando a sua moto foi roubada. Um agradecimento pelo que você já me fez. Mas eu estava de férias e não estava em um local com cobertura à internet. Quando eu vi seu vídeo já tinha acabado a vaquinha, uma pena. Filho, fica tranquilo. Bom menino. A família foi um sucesso. Obrigado. Parabéns para você que tem o coração bom. Eu sei palavras aí. Eu já falei com o Jeff, logo menos o adesivo está pronto da porta. Nós vamos filmar colocando lá. Eu estou com o banner em casa. Boa, é isso aí. Estou me cobrindo com ele. Mas, meu, obrigado. Parabéns pelo seu sucesso. Vejo que o comércio da Naked é bem grande aqui. E por aqui, speed é difícil. Título de curiosidade. É possível colocar carenagem em uma moto Naked para que ela fique adequada para a pista? Desde já, obrigado. Sucesso para você. E se você achar que deve colocar a pergunta no Novo Responde, valeu, mano. Na verdade, Rubens, eu nem sabia que você tinha feito esse e-mail aqui. E está no Durval Responde. Então, colocar em moto Naked, tipo Bandit, 1700, você sabe o que é Naked. Colocar carenagem. Rubens, né? Rubens, é o seguinte. O que eu vejo em moto Naked de carenagem, por exemplo, se você ver no campeonato, na época das 675 lá fora, na Europa. O 675 Cup, né? Mesmo da Duke, da 390, que eu te mostrei umas fotos aí, tá, não sei o quê. A galera põe um number pitch na frente, até o farol coloca um number pitch, tipo aqueles number pitch de moto de cross, e faz uma carenagem de fibra na rabeta para não fuder a original. E um spoiler embaixo. Esse spoiler, ele serve, a galera acha que às vezes é, não só o arravamento em si, mas principalmente, se a moto tem algum vazamento, não cai na pista, e você não vai para a rola traseira, não mata o de trás, enfim. Então, o arravamento, ele para no spoiler. Então, até que na chuva, por exemplo, a gente faz furo no spoiler com borracha, e na chuva você abre, justamente para não ficar aquela piscina lá embaixo. Então, o spoiler é justamente mais para não ir detentos na pista de algo que faz o motor, do que aerodinâmico. Ele faz que nem cara, um protetor de kart. Isso, exatamente. Então, assim, isso que você pode colocar, você pode colocar um... Estão se matando os dois aqui. Estão, deu, deu. Ainda bem que só tem esses dois aqui. Só tem os dois, eles estão se matando. Ela com o pisca ligado, ele não sabe onde vai, olha lá. Se, às vezes, se incomoda o vento, você pode colocar uma bolha mais alta, que vai ficar um pouco mais confortável, se tiver e tal. E esses spoilerzinhos, as caras, você troca por de fibra, que um eventual queda é mais barato. No caso, corrida, né? Se ele vai fazer alguma coisa. É, se for corrida, para andar, vai tirar farol, vai tirar pisca. Eu acho besteira. Também acho. Não precisa, mas existe essa possibilidade aí. Bom, é o seguinte, Belo. Sistema de aferrecimento na Ninja 250R. Certo? Quem é o nome aqui? Vem, é água aqui, não? Não tem o nome aqui, não. Para mim, o nome dele está como Ninja 250 Santa Catarina. É, SC Santa Catarina, é Florianópolis. É, Santa Catarina. É, geografia hoje aqui. Hoje nós estamos pegando em mesa aqui, que vem só com as siglas dos estados. Cara bonita, viu? Eu quero fazer um galinho com esse cara lá, em Santa Catarina. É, fala que você quer participar das... Mil Milhas Histórica, entra no site, lá você vai ver da MG. Nós vamos de Corcel. Corcel. É o seguinte, boa tarde, Durval, tudo certo? Tudo certo. Primeiramente, parabéns pelos vídeos, tocado a mansa, e muito conteúdo sobre manutenção. Me ajuda bastante. É nós, Estugueta Total. Pode me ajudar com uma dúvida? Se tiver nosso alcance, sim. Tenho uma Ninja 250R, fui ver o flúor de arrefecimento e está totalmente vazio. Que beleza. Peguei ela há pouco tempo e não tinha verificado antes. Desconfio que tem vazamento. Queria confirmar porque não quero jogar o Motul fora por conta do vazamento. A dúvida é, posso lavar o sistema com água de torneira? Algum cuidado que tenho que ter? Agradeço e desejo um forte abraço. Antes, queria falar que, entra lá, www.durvalcareca.com, eu estou com uma loja agora, Motul, que eu tenho lá para vender. Então, se você quiser, além de você me ajudar, o preço é justo e o principal, produto com nota original e você sabe que vai chegar. Entendeu? Você vai comprar no Mercado Livre aí, não. E deixa o motor geradinho. O preço que os caras estão fazendo lá, que nem a gente ligou para saber qual é que era, nem distribuidor os caras compram. Não, é pirata. É meio que, o negócio é meio louco. O cara está juntando um monte para ir comprar. Você vai comprar óleo liso aí no valor que está. É, pode esquecer. Mas é isso aí, mas assim, então, Durval Careca está lá, o site tem calibrador, vai tentar que pede, vai ter um monte de coisa que eu vou trazer. Vai ser tipo um free shop, irmão, até amendoim eu vou vender naquela porra lá. Pai de Santos, Despacho, o que você quiser. Vender o Scorcel aqui também, se precisar. Fura, tá? Vai, vai, vai tudo. Mas Motul, eu estou com a linha de Motul lá completa. Quase completa, está chegando mais coisa aí. Entra lá, www.durvalcareca.com. Para ele verificar, porque o Motocom é um pouco mais caro para ele jogar lá. Para ele verificar se o radiador está com vazamento. Eu vou passar essa para você. O que ele pode colocar lá? Pode colocar água para tirar o vazamento. Água normal? Água normal. Duas coisas. Mas você não acha que é melhor desmoralizada? Melhor. Se ele achar fácil lá. Vazamento do radiador é que nem de carro. Ou é mangueira, meu amigo, ou é radiador. Radiador você vê logo pingando, mangueira também. Mas tem que deixar ligado para ele dar pressão, porque parado você não vai ver pingar não. É, tem essa também. Se estiver pingando é que está um puta de um rombo, hein. Só funcionando. Para ela e liga. Tá. E faz a correria. É. Eu acho que é braçadeira. Pode ser, tem que ver. Mas é totalmente vazio. Que foda, hein. Foda, hein. Mas é bom. Filho. Radiador é difícil. Água comum você pode fazer. É. O problema da água comum, é... Problema. Eu vou te falar, porque assim, se você deixar lá. Enferruja. Enferruja por causa do cloro. O caralho, tal, 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 lá. Agora, água desmoralizada, manda bala, vai pagar aí cinco contas. A água destilada também serve. É, destilado, destilado, tanto faz. Eu acho que o radiador não é. É mangueira e braçadeira. Gabriel Rocha, do Val Responde. Andar com o cabo enrolado danifica o motor da moto? Mandar assim o tempo em todo. Opa. Não, peraí, calma. Tudo demais. Se tratando de motos em baixa cilidrada. Tipo C, Ju. Puta, vai estrangular. Deixar a saia de giro que nem aconteceu com você que lançou válvula. Não sei se não tem que fazer. Não. Você tem que deixar em office essa coisa. Há vícios de pilotagem que danifique alguma parte do motor? Válvula. Mas há vícios de pilotagem que danifique? Tem algum vício? Não. Só se ele segurar. Giro estralado. Olha o que vai construir. Olha aqui, ó. Tive uma Sege 150 que começou a vazar óleo. E agora uma Fez 150 que está com barulho estranho. Caralho, irmão. Leva no padre. Deixa eu te falar. Uma Sege que é inquebrável, é imortal. Conhecida como Immortals. E a Fez aqui tem um motor iradíssimo. Tá com barulho estranho. Tem alguma coisa? Se relacionado, você está viajando? Eu olho apenas original e faço troca antes do recomendado. Abraço, irmão. Fez ele é fácil. Irmão, a mãozinha é pesada. Esticador de corrente. Não, mas não tem... Porra, Belo. A Sege e a Fez está com barulho estranho e o cara anda com a minha bolada, você já respondeu. Você já teve sorte. Você não precisa nem... Eu não vou nem responder. Coloca só... Se eu estou viajando, eu estou viajando, interrogação. Aí você vem já com essa primeira aqui, ó. Agora, na parte de baixo, você coloca andar com o cabo enrolado danifica o motor da moto. Sim. Acabou. É só mudar aqui essa redaçãozinha, que já está a resposta da pergunta. Porque tem a maioria de motoqueiros que gostam de acelerar. Primeiro e segundo, terceiro e quarto, morrem. É só a primeira e segunda. Hoje eu peguei. Hoje eu estava com o... Show limpo. Hoje eu estava com o... E você sabe o que pode acontecer? Como é que ele chama? Rocha? Gabriel Rocha. Rocha. Quando você tira ela de giro, o que acontece? Descontrola a válvula e pistão. Então, aí, a válvula desce, o pistão sobe, bomba. Entortou. É isso aí. Esse é o barulhinho. E esticador de corrente, que deve estar também... No esquema, já. No esquema. Andar num pau assim, grilado, não dá, velho. Pau uma hora ou outra, mas direto. O tempo todo não vai, velho. Ah, meu amigo. Não tem motor que aguenta, velho. Nenhum. Manfro. Fala do válvula, beleza? É, mas ele é mafra, porque aí é o seguro. Mafre. Mafre. É a dona. Ele é a dona? É a dona. Puta merda. Mano, eu gosto muito de seus... Caraca, aquele ovo... Aquele bolinho de ovo te fez mal, hein? Mano, eu gosto muito das motos esportivas japonesas dos anos 90. Ahá! Chegou onde eu queria. É meu amigo. Especial. Gosta de caniça, velho. É isso. Ah, é o urubuzão. É comigo, aqui. É coelho. É comigo, aqui, ó. Curva de rio, é isso aí. Em especial, a CBR 900, a RR 96. Puta que... Até 2 mil. Só tem você e eu. Tô ligado que é bucha conseguir peça, etc, etc. É uma manta argentina. Esses eu descobri que elas usam rodar 16. Ela usa tudo... Ela usa tudo que não existe. Procurei no internet por pneus de qualidade e não achei nenhuma, é óbvio. Não vai achar. Marca, modelo que eu conhecia, confiava, tipo Pirelli Michelin, né? E dessas marcas, é possível achar pneu de qualidade ainda pra essas motos? Não, troca roda. Se der pra soltar essa pergunta, eu não posso mudar o responde, seria muito louco. Troca roda. Tamo together. Tá solto, irmão. Tamo together total. E para com essas carniças, velho. Joga fora. Meu, existe só uma pessoa que poderia comprar. Ele. Eu. E ele não vai comprar. Depois que eu fiz o curso no Senai, eu arrumo todas essas motos. É. Seguinte. Meu, esquece. É bucha. Esquece essas porra, velho. Não tem mais pneu porque... É viúva virgem. Sabe o que que acontece? Chega uma hora que tem que morrer. Não dá. Já foi o tempo. Não pode, entendeu? Por quê? Eu tenho mais carro remoto que gente, meu. É, não dá. Não dá mais. Tem que deixar ir. Se quiser comprar um exemplar desse como colecionáveis... Certo. Beleza. Malha e malha. Se você quiser comprar usada, é pelo menos a Honda 750. Ainda você ainda achar... Achar. Outra carne. Nisso, é melhor pegar essa aqui, então. Ah, mas ele ainda acha. Que nem a Kawasaki, Milicem. Tudo máquina legendária. Você sabe aquela menina que você viu nascer? Ela é 96, falou 96, 2000. Hoje ela está com 18 anos. E você pode... Isso. Penetrá-la. É. Não queria falar isso. Olha o tempo. Né? Só que nessa época você tinha 39, você está com 48, exemplo. É. Essa é uma loucura total. Loucura total. Ele não deve conhecer. Meninas, desculpe assim, o exemplo foi meio cafajeste. É. Mas é... Vamos fazer o contrário, então. Sabe aquele menino que você viu nascer? Então, hoje ele já faz filho. É. Na verdade, ele fazia filho com 14 anos. É, mas ele pode estar no exército segundo o fuzil. Também. Você tem que estar ciente que é um artesanato. Se você tiver uma garagem grande e desmonta e monta... Ela é igual aqueles caminhões F600, queixo duro, que ele não deve nem conhecer. Sabe o que é queixo duro? Não tinha direção. Você era obrigado a se pendurar aqui pra virar. É o queixo duro. Aqui, ó. É... Bom, Eduval, vou tentar resumir minha primeira experiência com moto. É o... Esse cara é sexual. Vamos ver aqui. Então, Renato... Você entrou no site, hein? Renato Correia. Aí tem outro e-mail. Entrou no Tinder. Entrou no Tinder. Vamos lá. Renato Correia. Obrigado pelas dicas. Perdão. Vamos ver. Mas eles pegam uma pergunta aqui no meio. Vamos lá. Tinder. Mandou o e-mail pro professor Durval, que é o professor sexual. Boa noite, Durval. Vou tentar resumir minha primeira experiência. Ui. Com moto. Pois não. Ah, me assustou. Que foi aos 15 anos. Nossa. Não vi. Hoje estou com 28. O que que ele tinha, mano? É o NET. É o NET. Tirei minha habilitação com 23 anos. E antes de pegar minha habilitação, comprei um Honda Civic 99. Oh, aqueles dos Leos Furiosos lá. É bom. Esse é bom, esse hondinho. Eu tive... Mas devido aos instrumentos... Mas devido aos instrumentos... Eu tive em 93. Era outro capeta também. Pariu. Devido aos instrumentos de combustível... Devido aos aumentos de combustível, me senti a necessidade de comprar uma moto. Não só você, todo o Brasil. Logo, minha primeira moto foi uma Twister 2008 com 32 km. Sei que não é muito econômica, mas era a moto que eu sempre gostei. Motinho de... 20 km com 1 litro, 18, se não castigar. É a moto que mais tem o barulho de relação possível de barulho de corrente. Você escuta ela de longe. Nossa senhora. Mesmo que você colocar um escape. É... Mas é boa a moto. Voltando uns anos atrás, eu ia tirar a habilitação e pegar a Twister empestada de um amigo para ir ao trabalho. Motinho de 5 conto, tá bom. Na volta, resolvi brincar um pouco. E me perdi na contramão. Sim. Vi que a mão de Deus me guardou, nada aconteceu. Mas gastei praticamente o meu salário inteiro nessa brincadeira. Pela falta de experiência. Hoje com a minha moto, graças às suas dicas de conto, esterço e frenagem, passo pela curva que caí tirando onda. Ah, ele abriu a curva e pegou de frente. Que Deus abençoe e continue nos ensinando. Não, isso é só um agradecimento aqui, viu. Se puder dar um só, Fernando Val responde. Valeu. Ô Renato, então, ó, o seu agradecimento aí virigado, irmão. Tá aí, tá, obrigado, irmão. Ainda bem que deu pra você. Eu falei a dica, mas quem aprendeu foi você. Então, parabéns pra você. Tá, é isso aí. Ainda bem que deu tempo pra você aprender. E tá no Val Responde o agradecimento também. Beleza. Viu? Compartilha. E depois, no final desse vídeo, eu quero convidar você a assistir o vídeo da escola. Da Chego Moto X. Que às vezes você tem dúvida, alguma coisa. Pra você sentir o que é o clima da escola. Eu achei que ficou do caralho o vídeo. E assiste aí. Eu gostei. Aqui, ó. Bruno Bissetti. Fala, irmão. Boa tarde. Isso é coisa de escola. Chico, eu fiz um consórcio. Acho que vai ficar um pouco escuro, viu. Eu sei a luz, Belão, pra ficar um pouco romântico. Luz de motel. Opa, que pariu. Chico, eu fiz um consórcio de uma CB250. Depois você vai ter que empurrar, hein. A bateria vai pro caralho. Foda-se. 250. Que eu encontrei. O que ele teve? Não, vamos lá. Chico, eu fiz um consórcio de uma CB250. TW. Só que eu encontrei uma R3 2016 por R$19.000. A minha carta vale R$15.300. Já conversei e tem negócio. E agora, irmão? Pega uma Twitter. Porque isso é Twitter aqui. E é Twister. É Twister. Ou vou de R3. Observação. Trabalho a 5 km de casa. Estou muito afim de pegar a estrada de viagem curta. 100, 150 km. Trabalho a 5 km de casa. Chefe. 100 km de casa? Tá, merda. Não, não, não. Ele trabalha a 5 km de casa. Ah, sim? Ele quer fazer viagem curta. Pega uma Twister 0 ou pega uma R3 usada? Você, pá. O problema de usado, meu amigo, você tem que ter procedência. Porque essas maquininhas, é que nem Gol GT, Saveiro, Indiabrado. Os caras não andam devagar. Eles castigam. Então, você vai pegar com 10 mil km, e a bichinha tem um cacete em cima. Então, é melhor você pegar uma 0. O consórcio, hoje em dia, não é um cacete. Não é como antigamente, que era a bolinha preta, branca. Não sei se é aí. Não sei adianta umas parcelas. Mas aí, você escolhe, velho. Eu vou jogar para você. Você escolhe, eu pegaria 0. Eu também. Eu estou um pouco traumatizado de moto usada. E eu pegaria essa morena também, pois não? Boa noite. É isso aí. Então, tá bom, Belo. Tá bom. Muito bom. Vamos lá, que eu acho que vai morrer aí o negócio. Vai morrer a bateria também, se ficar muito frio para abertar. E vamos tomar o café. Vamos tomar o café. Fala, senhores. Let's Together. Queria falar um pouquinho da escola para vocês. X, Moto X, Evo. Evo, que é a evolução do que já existia e ficou melhor. Então, a escola, para quem não conhece, escola de pilotagem, onde você vem aqui para aprender. Depois que você aprende, você evolui e evolui e evolui. E não para de evoluir, porque a moto é isso. É uma constância que você não para. Então, a escola, hoje, quem conheceu antigamente e vem hoje para cá, vê que o clima é uma família. Isso aqui é uma família. A energia é super positiva, o evento é bacana, você se sente bem, você se sente abraçado. É maravilhoso. Os instrutores eu não considero como instrutor. Eu considero como babás. Porque ele pega no seu braço, vê a sua dificuldade, acompanha você na pista, puxa lado a lado, vê o que precisa e te dá atenção para que você possa melhorar e evoluir. que é o conceito evo nosso. Então, você tem, vai vir sem comer, café da manhã recheado. Às vezes você sabe como é que é, né? Você vem sem comer, vem com fome. Aqui você vai passar fome, café da manhã recheado, o almoço sensacional. Você vai vir para cá e vai se sentir em casa. Eu tenho certeza que se você procura um lugar para andar de moto, tranquilo, feliz, precisa de uma família para andar. Porque é gostoso quando você chega em um evento e se sentir em casa. Você vai encontrar tudo isso aqui e vai evoluir com segurança, sem perceber que você evoluiu. Você não vai cansar aqui para evoluir, você não vai se colocar em risco, né? Você vai evoluir com uma galera que é responsável, tem galera rápida, tem galera intermediária, tem galera mais tranquila. A gente vai encaixar em você no melhor lugar. Por quê? Porque o treino é cronometado, então a gente consegue ter uma noção de como você está, o que você evoluiu, onde você pode ir. Porque às vezes você fala assim, ah, eu sou intermediário. Às vezes você está avançado, ah, eu sou intermediário. E às vezes você é iniciante. Então a gente consegue ter um foco no resultado e te dar a melhor opção para você andar seguro. Então, filho, faz o seguinte, vem para cá e aí você chega no meu ombro e fala assim, Durval, no final do evento, você tinha razão. E eu vou falar assim, que bom, irmão. Seja bem-vindo aqui no Motofizeiro. Let's together, filho. Mostra como é que se usa o cinto, não é? Fecha. Fecha jeito. Ele é três pontos. Esse cinto? É. É. Maravilhoso. Maravilhoso. Se você der uma porrada, você sabe que você vai morrer. Pelo menos você é estrangulado já de uma vez. Eu queria agradecer de antemão, ele vai gravar, o carinho que vocês tiveram com ele sobre a moto, viu? Porque haja amigos, nem irmão faz isso, nem irmão faz isso. O que vocês fizeram com a moto para ele, a vaquinha, a ideia. Vocês vão ser muito felizes na vida, e ser coração bom. Coração bom, nunca erra. Sempre que você vai ser bem. Ou é de saúde, ou emocional. Muito obrigado. Eu já dava para falar isso faz tempo, desde o Natal. Ah, legal. Vocês são nota 10, todos que estão naquela lista. Outro dia eu abri lá, fiquei lendo, e eu falei, é muito negro um coração bom. Muito, muito. Vocês vão ter saúde, vocês vão ser bem. No amor, na grana, na luta. Porque tem que ter coração bom, e vocês tem. Todos os 600, e os que quiserem. E a turma que quis fazer, ou então aquele que deu satisfação, ou aquele que pelo menos assistiu. Todos são bons. Porra, legal. Melhor aqui, irmão. Fechou legal o vídeo, Belão. Porra, legal. Para, porra do caralho, Belão. Falou bonito, ali tem uma vaga. Aqui também tem outra. Aqui tem. Falou bonito. Porra, do caralho aqui, eu não estava preparado para isso aí não. Se você mandou bem. Eu já estava guardado. Parabéns. Porra, show. Legal. Bom, filhos, então é isso aí. O Belo. Não, está aí. Não, está bom aqui. Onde é? O Belo, ali, caralho. Está aqui. Está aí, para aqui. Então, beleza. Bom, filhos, Belo Belo fechou com chave de ouro. Aí, um beijo. Quer pegar o final da baliza? Olha o final da baliza, olha. Olha aqui, como o instrutor ensinou. Você faz, quando vê o espaço morto, bateu. É isso. Se não bateu, roda-me para lá, para cima da calça. Olha que beleza. Bom, pessoal. Opa, desculpe, amigo. Para...